Gente, então agora o que nós vamos fazer? Vamos ler os seus tweets. Eu vou responder os tweets de vocês que estiverem na hashtag Olha ela no TVZ. Então vamos lá. Ana Paula, sua linda, te amo, moro na zona da Mata Mineira. Meu sonho é te conhecer pessoalmente. Luiz Henrique de Silva. Ué, cara, eu moro em Belo Horizonte. Vamos ver se a gente encontra lá. Ou você vem pro Rio. Não sei, é fácil a gente encontrar. Marjorie, meu Deus, eu quero ela no TVZ. Todo dia eu imploro, eu também imploro! Me coloca aqui todo dia, senhor diretor. Hein, senhor diretor? Você viu, né? Pode, tá? Cida, Ana, você hoje pode afirmar que está na melhor fase da sua vida? Eu posso afirmar que eu tô numa fase bastante interessante, que eu tô curtindo a Valeira, assim, fazendo só coisa nova, diferentona. Então tá legal. Tô gostando. Obrigada, gente. Isa, Ana Paula, qual foi a maior loucura que você já fez na vida? Vixe, uma só? Eu acho que entrar no BBB, né? Eu acho que entrar no Big Brother Brasil 16 foi uma das maiores loucuras que eu fiz na minha vida. Isa. Adeilson Costa, Ana Paula. Você gosta de ser atriz, apresentadora ou repórter? Gente, eu sou formada em jornalismo. E adorei fazer aquelas pontas na novela, no Caceta e Planeta, vou gravar agora pro Vai Que Cola. mas eu acho que eu tenho uma vibe mais de apresentadora ou repórter. Vocês não acham, não? Não sei, eu queria. Não tem mais vídeo pra gente ler? Não. 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 Não.